Nós vamos dar continuidade a um tema que eu falei na sexta-feira anterior, que é sobre a força de vontade. Nós conversamos um pouco sobre esse assunto e vamos dar uma prolongada, uma aprofundada, vamos conversar um pouco mais sobre isso e para situar, para relembrar, posicionar mesmo. A força de vontade que é esta força que nós temos e não prestamos muita atenção nela, nós pensamos em força de vontade mais como alguma coisa que nos movimenta para o trabalho, mas não numa emoção que impulsiona a nossa vida. E esta emoção, porque ela é uma energia, é das potências humanas a maior. Não existe nada mais forte no ser humano do que a força de vontade. E relembrando os ensinamentos de Léon Denis, ele diz que a força de vontade atua como um ímã que atrai para nós forças semelhantes. E que o princípio geral, geral, da evolução humana, da evolução das espécies do planeta, se encontra justamente na força de vontade. É esta vontade que temos de melhorar que nos faz melhorar, a nós e todos os seres vivos do planeta. É o que os evolucionistas chamam de seleção natural. Ela é natural porque a força de vontade é comum do ser vivo. quem tem mais força, mais se empenha para progredir. Lembrando o exemplo que eu citei da vez anterior, aquela pessoa que a gente pede para fazer alguma coisa, ele espera, 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 aí eu estou com preguiça, eu não vou, deixa alguém ir para mim. Aquela pessoa que vai empurrando, ele possui pouca força de vontade. Ah, não, eu tenho para algumas coisas. Tem para as coisas que lhe interessam, que são imediatistas. Isto não gera o progresso, isso gera satisfação. E a satisfação é uma coisa momentânea, porque ela está ligada à matéria. O progresso é o que está ligado ao espiritual, ao eterno, ao constante. O que nos faz melhorar. A satisfação é material. Satisfez, passou, vem outra. Satisfez, passou, vem outra. E assim por diante. E esta força de vontade é o que vai movimentar a ordem visível, quer dizer, o mundo material, e o mundo espiritual. A ordem visível e invisível. E ela vem do plano espiritual para o plano material. Ela vem do mundo espiritual para o mundo material. De fora para dentro, como a Alda disse. Ela vem mudando. A gente percebe, ela penetra no nosso espírito, é introjectada, e nós começamos a nos modificar. Recebemos, passamos para o interior e mudamos de dentro para fora. Vamos absorvendo. É força magnética. Força de vontade é força magnética. Você intercambia com o mundo espiritual. Ela não é da matéria, ela é do espírito. E nós vemos essa força de vontade até na expressão popular. Quando uma pessoa não sabe explicar alguma coisa que lhe aconteceu na vida ou ele viu acontecer ao seu redor, ele diz, é a vontade de Deus. Quando ele não sabe explicar, empurra para Deus. É a vontade de Deus. A vontade divina é que rege toda a existência universal. O que o homem chama de caos. O que é o caos? Quando nós observamos uma imagem de uma galáxia do universo, aquele silêncio, aquela ordem absolutamente aplicada, é o caos. Não é confusão. É aquilo que nós não compreendemos. os planetas se lançando, os astros, atravessando o espaço escuro, iluminado, silêncio absoluto. Isto é o caos. É a ordem divina que movimenta toda a vida no sistema universal, onde a Terra é esse minúsculo ponto que está ali inserida como a escola da espécie humana terrena. Outra coisa que a doutrina espírita nos ensina. O ser humano não está restrito ao planeta Terra. O ser humano é uma espécie em evolução que habita todos os planetas para diferenciar das demais raças. então o ET, Zuiudin, Cabiçudin, cinza, é humano. Com outra configuração, porque o planeta que ele vive pede outra configuração, mas ele é humano. Nós não podemos, os cientistas ficam procurando vida em outro planeta com a nossa configuração. É impossível. um astrônomo disse, se nós procurássemos vida como a da Terra no planeta Júpiter, o homem não teria mais do que a altura de uma tampinha de refrigerante, tendo em vista a pressão atmosférica naquele planeta. Então a vida lá é outra configuração material, é outro tipo de matéria, mas também é humana. E León Deni afirma que o importante é compreender que nós podemos realizar tudo, tudo, absolutamente tudo, no que toca ao mundo psíquico, quer dizer, no que toca ao mundo espiritual, que não há limites, não há limites para a evolução humana. Aí nós precisamos, de novo, do conhecimento da doutrina espírita. Não há limites para o progresso humano, para a evolução humana. Se não é possível nesta encarnação, será noutra, noutra e noutra. Aí, como nós somos agarradinhos à matéria, aí fala assim, mas aí não tem graça, eu já morri, já é outra pessoa. Não, é a mesma. Trocou de carro. A gente não troca de carro? Ninguém fica chorando o carro que teve. Está certo que tem gente que gosta de fusquinha e acha que fusquinha é automóvel, não é carro. Tem gente que gosta, mas isso é para preservar. Mas não é a regra geral. Trocou de carro, saiu do Opala, foi progredindo, foi mudando, hoje anda em carro de altíssima tecnologia. Aquilo é raridade. O corpo humano é a mesma coisa. Não conseguiu nesta, vai se preparando, que vai progredindo, progredindo, e vai conseguindo na outra. Por isso, Jesus falou clara e definitivamente, você pode fazer o que eu faço e muito mais ainda, porque a lei do progresso não possui limite, não possui fronteira. nós vamos crescendo sempre, 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 desde que tenhamos força de vontade. Interessante que quando nós falamos de Jesus, nós pensamos em que? Jesus, lá na Galiléia, Jesus, lá no Oriente, curando leproso, curando cego, pregando no sermão da montanha, que não era montanha, era um morrinho, era um monte, o sermão do monte, traduziram como montanha para falar que ele estava bem alto, mas não era só um murunduzinho, lá não tem montanhas, não é? Pregando no deserto. Imaginem bem, aquele espírito que fazia o que fazia naquela época, há dois mil anos atrás, na sua força de vontade, no seu empenho, o nível espiritual que esse espírito se encontra hoje. Depois de uma marcha de mais dois mil anos de evolução. E nós aqui ficamos ainda pensando nele, o Cristo, como aquele do deserto. E pior, há aqueles que o cultuam pregado na cruz. Quer dizer, desconhecendo completamente a lei da evolução. cultuando o martírio, cultuando a dor, se prendendo ao invés de se libertar. É preciso pensar que se o homem progrediu um pouquinho, aquele espírito que nasceu no planeta Terra com o nome de Jesus Cristo evoluiu astronomicamente de lá até aqui. E nós precisamos apurar a nossa emoção para entender um pouco do que é a evolução espiritual interminável. interminável. O que se dá com a vontade, com este sentimento chamado vontade, é mais ou menos o mesmo processo da respiração e da pulsação cardíaca. Tanto faz estarmos acordados ou dormindo. Nós somos movimentados pela força de vontade. Nós não a controlamos. Nós a domesticamos. Nós a apuramos. Mas ela existirá sempre como nós respiramos, da mesma forma que o nosso coração pulsa. Ela atua sobre o nosso corpo durante o sono ou durante o estado de vigília. Estamos em vigília, estamos aqui, estamos trabalhando, somos provocados por várias questões, por várias perguntas, por vários problemas e vamos resolvendo esses problemas e vamos melhorando a nossa compreensão do mundo. Dormimos, deitamos o corpo, o espírito, o corpo dorme para descansar. O espírito escapa do corpo e vai, atraído pelo ímã, da força de vontade, encontrar com aqueles que são semelhantes a ele nas emoções. E ao longo da noite conversam, estudam, trabalham e quando o corpo começa a despertar, ele volta lentamente, reassume o corpo e começa um novo dia. Quer dizer, esta emoção não para, não para, não para, porque o progresso também não para. É por ela, pela força de vontade, que nós dirigimos os nossos pensamentos para onde? Para o nosso objetivo de vida, para o alvo. Qual é o alvo? O que eu quero? O que eu quero alcançar? Como? Onde eu quero chegar? A força de vontade é que nos leva até aquele lugar. É difícil até da gente entender isso, de pensar, porque nós vivemos tão mecanicamente que nós não pensamos muito no que fazemos. Fazemos quase que de modo instintivo. Levantamos, vamos para o trabalho, enfrentamos as dificuldades, chegamos no trabalho, executamos a tarefa, voltamos para casa, chegamos em casa, não queremos ficar em casa, vamos para a rua de novo. Mas nós somos movidos por vontades. Vontades. E na medida que nós vamos entendendo a nossa rotina como um exercício de superação de nós mesmos, nós começamos a ver como a vida pode ser bem mais fácil. porque nós temos o hábito de tratar a rotina como algo de sofrimento. É sofrido arrumar a casa, é sofrido fazer o almoço, é sofrido levantar para levar o filho para a escola, é sofrido ir para o trabalho, para a loja, para o escritório, para o hospital, para o policial ficar na... Tudo é sofrimento porque nós encaramos como rotina. é rotina, é na ação material, mas a cada dia há um desafio novo. Desafio para quem? Para o ser espiritual que anima este corpo. Por isso, a mudança é interior, ela vem do espaço, ela vem pelos mentores que nós conversamos com eles à noite, que o nosso espírito entra em contato, que estuda, que recebe orientação. vem através dos livros espíritas, mas é assimilado e guardado nesse espírito. E ele começa a se modificar na maneira de ver a vida. E vai observar que não existe rotina. Não existe rotina neste sentido que nós entendemos de algo massacrante. Cada dia entra na porta da sua loja, passa pela porta da sua loja um cliente que vai buscar o mesmo produto, que é o que você vende, mas o cliente é outro, com outro problema. E cabe a você que está se desafiando para se melhorar, atendê-lo e solucionar o problema. A venda é a consequência. A venda é a consequência material, que é o resultado que vai lhe agradar. Ó, você está no caminho certo. Continue atendendo assim e melhorando. Aí nós vamos percebendo que a nossa rotina começa a ficar mais gostosa. O desafio não está no concorrente, está em você mesmo. Se melhorar para atender quem lhe procura. Aí o trabalho vai deixando de ser uma ralação para ser uma força, um exercício de força de vontade, de vencer a si mesmo para melhorar a si mesmo. Isto é chegar a atingir o seu objetivo, atingir o alvo. Por quê? Os nossos pensamentos são motivados por esta força. E quando nós pensamos, nós atraímos para nós, espíritos que pensam na mesma força, que têm as mesmas vontades, que têm as mesmas ansiedades. É o que os poetas chamam de intuição. Aquela voz que sopra, aquela voz que fala no ouvido, que fala ao nosso coração, se estamos aflitos durante a jornada diária, para e faz uma prece. Não sai para fumar um cigarro ou tomar outro café. Inverte. Vai para o banheiro, fecha a porta, senta no vaso e faça uma prece. Peça a Deus para acalmar o seu coração para que você possa cumprir o restante do seu dia de trabalho com calma, com paciência, com sutileza, com equilíbrio, para que o seu trabalho seja uma veia de progresso e não uma ralação. se é ralação. O que é ralar? É você sair aqui, atravessar a rua, tem um muro ali, tira a camisa, esfrega o ombro no muro e vai até lá na esquina. Isso é ralar. Vai passar uma semana dormindo em pé. Cada vez que tomar banho vai chorar. É assim que nós tratamos o trabalho. É assim que nós tratamos alguns membros da família. como nós podemos querer ser felizes se o que nós fazemos a maior parte do dia que é trabalhar, nós transformamos em sofrimento, em ralação. É progresso. É assim que se progride. Não se progride ajoelhado, rezando. Não se progride enclausurado. Não se progride carregando um cepo de madeira nas costas ou se chicoteando. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Isto é idade média que já acabou há mais de mil anos. Se não acabou, experimente arrancar o dente, um dente sem anestesia. Pede o dentista. Arranca pra mim. Eu ainda acredito em capeta, eu ainda acredito em mal-olhado, eu acredito em macumba, eu acredito em demônio, eu acredito que vai descer do céu uma maldição e que Deus vai aparecer e salvar. Eu acredito que o mundo vai acabar com um terremoto medieval. Vai no dentista e pede pra ela arrancar o dente sem anestesia. Era assim que arrancava na Idade Média. Eu não, você tá aí doido. E como é que você acredita nisso? Como é que você acredita em carregar um cepo de madeira nas costas vai te levar ao céu? Ficar ajoelhado, rezando, novena, trezena, vai te levar ao céu? que você vai pagar seu pecado trancado num quarto, seja de sua casa ou seja de um mosteiro. Nós progredimos nos corrigindo, usando a nossa força de vontade para polir os nossos defeitos, polir as arestas que nós estamos, viemos fazendo desde os tempos mais remotos quando não conhecíamos o cristianismo. Esta força de vontade nos liga aos sentimentos mais nobres, nos ligam aos espíritos que pensam que socorrem o planeta, que socorrem a raça humana, a espécie humana com bons ideais. E nós vamos nos apurando, vamos formando uma corrente de progresso, de crescimento e esses espíritos que nós chamamos de mentores vão nos ensinando, vão nos ensinando, nós vamos melhorando de manhã, de tarde e de noite, nós vamos melhorando as nossas emoções, as nossas vibrações e vamos, quando nós falamos melhorar, não é que nós fiquemos bons, nós somos pessoas boas, nós melhoramos, quer dizer, deixamos de ser piores, que para ser bom, não basta melhorar, tem que melhorar, deixar de fazer o mal e começar a praticar o bem. Então, quando nós vamos melhorando nesse empenho, nesse esforço, nós vamos minando as fontes de defeitos que nós trazemos. orgulhos, vaidades, preconceitos, raivas, irritações, fanatismos, infantis, coisas que nos prendem ao chão, nós vamos minando no sentido que elas vão se fragilizando e deixam de existir, deixam de importar tanto, na medida que elas deixam de importar tanto, nós conseguimos conviver melhor com as pessoas ao nosso lado. e nós vamos conseguir conviver e aplicar mais os ideais nobres. O que são os ideais nobres? São os ensinamentos trazidos por Jesus. Esses são os ideais nobres. Se nós pensarmos em cada um em separado, é uma luta hercúlea. Melhorar a si mesmo é muito difícil, porque é um desafio constante. Você gosta de fazer isso? Adoro. Só que está fazendo mal para você. Está prejudicando a sua saúde? Para com isso. Mas eu gosto, mas está te fazendo mal. mas eu não tenho o direito de fazer. Direito você tem, mas está te fazendo mal. Aí nós vamos teimando. Aí vamos enchendo de argumentos. Eu também posso, eu também tenho direito, porque eu tenho que... pronto, enguiçou a máquina. Agora não pode fazer nem isso, nem aquilo, porque você está doente. É isto que é melhorar-se. Deixe de fazer o que atende exclusivamente a você, quer dizer, a mim, a nós, que nos põe em risco. Reeduque as emoções para que, com nossas atitudes, possamos atender o maior número de pessoas, não é atendê-lo, mas atender com o nosso equilíbrio, com a nossa vida mais sadia, mais forte no caráter cristão. Nós pensamos assim para um, pensamos para dois, agimos para três, somamos cinco, quinhentos mil, duzentas mil pessoas, um grupo grande, o que nós temos? Nós temos uma organização social. O que é uma sociedade? Um grupo de pessoas que pensa semelhante, que tem propósitos firmes, semelhantes. Quando esses propósitos são firmes na realização, as forças que movimentam esta sociedade são irresistíveis. inresistíveis. Então, é verdade isso que os políticos sempre disseram. O político tem que ouvir a palavra das urnas e da rua, porque é na rua que o povo diz. O que o povo está dizendo nas ruas? Está dizendo que não quer mais isto. isto o que? Cabe a cada um pensar. O que nós estamos vendo no Brasil? Esta movimentação das forças que são irresistíveis. E essas forças vêm através de quê? Da reunião de várias forças de vontade. Se nós observarmos esta formação social, nós vamos ver claro e evidente o perfil de cada povo, de cada nação. Quando nós pensamos, por exemplo, nos japoneses, aí não precisa muito para imaginar, para ver como é o japonês. É semelhança, espíritos semelhantes reencarnando com os mesmos propósitos. Japones, alemão, norte-americano, inglês, francês, todos os povos. Se nós pegarmos essa semelhança de forças, juntarmos a ela uma estrutura educacional, nós temos a construção de uma nação. É semelhança espiritual, mas não é por melhor ou pior, se assemelham por vibração e, reencarnados, recebem o mesmo tipo de instrução. Aí eu tenho certeza que alguém já pensou assim, lascou-se no Brasil. Mas podem observar que nós temos a mesma, o mesmo comportamento. Na semana anterior, quando eu falei, eu disse assim, o Brasil não é ainda uma nação, ele é um rascunho de nação. Algumas pessoas protestaram comigo. Eu falei, então está bom. Aí eu falei com essa pessoa assim, você nunca burlou a lei para se beneficiar. Uma vezinha na vida, uma lei de trânsito, isso já, pronto. Por isso que nós somos um rascunho. Nós não somos uma nação, nós estamos em estágio de formação nacional. O direito individual ainda supera o direito coletivo em muito. Nós não temos uma unicidade de emoção, de vibração, de força de vontade. Vamos trabalhar juntos para o país crescer. Aí os exemplos da história estão aí para mostrar que nós ainda somos um rascunho. Um dia seremos uma nação. Quando a nossa força de vontade pensar no coletivo, quando nós entendermos que o público é de todos, por enquanto o público no Brasil é de ninguém, nós pegamos o armário velho e encostamos no muro do vizinho e saímos escondidinho. Ah, é passeio, é público, o lixeiro passa e pega. Não pega, não. Ali é coleta seletiva e juiz de fora não tem. Vai ficar ali. Vai virar casa de abelha, depósito de lixo, dengue, etc. Não é dia do lixeiro passar, mas o meu lixo está sujo, eu atravesso a rua e põe na frente da porta do vizinho. ninguém viu, mas você sabe que está fazendo errado, tanto é que fez à noite. O sinal está fechado, não tem ninguém, eu passo. Ah, mas se eu não passar, vem o ladrão. Já está explicando, já está justificando o injustificável. Nós não somos uma nação ainda. O dia que a nossa força de vontade pensar primeiro no coletivo da nossa sociedade onde nós vivemos, aí sim. Vontade é querer. Por isso que se afirma milenarmente, querer é poder. Eu quero, eu posso. Isso não é um mantra. Tem gente que fica repetindo no mantra, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero. você não faça isso que você enche a paciência de quem está do seu lado e gasta energia à toa. Ah, mas os hindus fazem isso e dá certo. Lá no alto do Tibete, onde tem um bando de monge olhando para o nada, se ele não cantar, ele pira, meu amigo. Ele pira. A vida é canina, é canina. Se ele não se dominar por completo, ele não sobrevive. Na verdade, ele nem morre. O corpo nem se decompõe. Tem regiões do Tibete que é tão cáustico que os corpos mortos são dilacerados, fatiados e atirados aos abutres, porque se ficar no chão, no chão fica. então ele tem que cantar, porque quem canta seus males espantam. Então não fica repetindo isso, não. O querer é poder, é na força de vontade. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Tem fé mesmo? Mostre. Trabalhe. Como é sua fé? Ah, eu acredito. É mesmo? Se não der certo, já desacreditou. Nós saímos da fé e passamos para a dúvida. Por que Deus fez isso comigo? O grande salvador vira logo o grande carrasco. Falta força de vontade que em termos religiosos nós chamamos de fé. Mas é a mesma coisa. Fé é crer na possibilidade da realização de determinado objetivo que ultrapassa o material, vai ao espiritual. A fé não está ligada só à religião, não. A fé é emoção que movimenta o ser humano. É força de vontade. O querer é poder vai no exato sentido de que a pessoa é consciente dos recursos que ela possui no seu interior, nos recursos latentes, naquilo que ela traz na alma. Aqueles recursos que movimentam a sua vida. Eu tenho conhecimento das minhas limitações e das minhas capacidades. Então, o que eu faço? Eu vou tentar melhorar as minhas limitações. Deixar de ser limitação para ser ponto de progressão. É isto que significa querer é poder. É o atleta que sabe que se melhorar a sua dieta ele vai desenvolver mais a sua capacidade, por exemplo, numa corrida ou num salto à distância. Se ele tiver um pouco mais de coragem, ele vai conseguir com salto de vara ultrapassar os 3 metros e 40. Tem que ter força física e força de vontade para vencer o medo daquele voo sustentado por uma vara. isto é querer, é conhecer as suas potências latentes e melhorá-las para que o seu desempenho, o nosso desempenho seja muito maior. Não é uma maneira nova de se viver. A doutrina espírita não é um jeito novo de viver, porque ela é o cristianismo sem religião. Como a Aldo disse aqui, sem as aparências, sem os enfeites, sem os símbolos que tiram o foco do cristianismo. Não é nova, ela é antiga, ela vem com o Cristo. Então, não é novo, não é nada novo. O novo é o jeito de se viver. É caminhar o velho caminho, a velha estrada da vida com os conhecimentos da doutrina espírita, com mais segurança, com mais certeza, com mais crença. sem desalento, sem desespero, sem medo. Não precisa fazer nada contra ninguém, por mais que te prejudiquem, não façam nada contra ninguém. Nunca, nunca, deixe que a vida acerta. Ah, mas não faça. Foi agredido, recolha-se, encolha-se, esconda-se. Não é covardia, é prudência. O ser humano dos animais da floresta é o pior. É o pior dos animais. Então, esconda-se, recolha-se, proteja-se e proteja os seus. Peça ao Cristo, ore, se sustente no Evangelho e deixe que a roda da vida rodará. A vida caminhará e a justiça se fará, queira ou não. Nós não conhecemos o patrais, nós não conhecemos o nosso antecedente e nem das pessoas que convivem conosco. Nós gostamos de uma aparência física, de um sorriso, de uma conversa, de semelhanças, mas nós não conhecemos a essência daquele espírito que está ao nosso lado, que nós chamamos de amigo, de irmão, de marido, de mulher, de filho, de filha. Se nos agrediu, recolha, retraia-se e deixe a vida, porque Deus, a vontade de Deus rege o universo. Toda força de vontade, quando canalizada para o que é bem e para o que é bom, sempre, inevitavelmente, será realizada. Quando nós queremos algo que é bom e que promova o bem, aquilo vai acontecer. Inevitavelmente, porque atingir o bem e atingir o bom é o destino do ser humano. Quem duvida, pense que há 100 anos atrás, nós estávamos nas ruas resolvendo as nossas vidas no duelo, na França com a espada, em vários países com a espada, nos Estados Unidos com o revólver e assim por diante. Hoje, nós tratamos isso como algo inadmissível. E a lei pune com rigor. então, nós já caminhamos. Se o nosso alvo é atingir o bem e atingir aquilo que é bom, nós conseguiremos inevitavelmente. Aí tem gente que diz assim, ah, mas tem que esperar. por que que não é imediato? Se é bom, por que que não acontece assim, na mágica? Porque nós precisamos progredir para saber o que é bom e o que é bem. E o mais interessante, o mais importante, nós precisamos ter tempo para entender para que as nossas vontades se realizem, aquilo que nós desejamos se realize. É necessário que os nossos pensamentos, quer dizer, os nossos desejos estejam de acordo com as leis de Deus. Por isso que demora. Porque nós precisamos entender o que é bom. Nós precisamos entender o que é bem. Quantas coisas nós já quisemos quando tínhamos 20 anos? E quando nós chegamos aos 60, pensamos assim, nossa senhora, se Deus tivesse me dado aquilo, eu estava lascado. Por isso que a gente sempre diz, calma, porque nós não entendemos os designos de Deus. O que são os designos de Deus? Não é determinismo, não, é o tempo necessário para que nós comecemos a progredir e entendamos exatamente o que nós estamos fazendo e o que devemos fazer. É isto que é estar de acordo com as leis, com a divina lei ou com a vontade divina. a compreensão da lei da vida é compreender a necessidade do progresso e que jamais, jamais, seremos felizes se nós não amarmos ao próximo. Lenta e progressivamente nós vamos descobrindo que a nossa vida, quer dizer, a minha vida e a vida de cada um, é movimentada pela força de vontade. E esta força sempre nos leva para frente, para frente, para frente, para frente, cada vez mais. E este para frente significa conhecer cada vez mais as leis de Deus e a divina providência, que também não entendemos. só falamos na divina providência quando nós não entendemos. Por exemplo, morre uma pessoa, morreu o pai de um amigo, o que nós vamos falar com ele? Teve uma vez que eu estava tão nervoso, tinha morrido o pai de um grande amigo meu, eu cheguei e dei os parabéns para ele. No velório, do lado do defunto, eu cheguei e dei um abraço nele, falei, meus parabéns, ele olhou para mim pelo filho que você é. E aí eu fui. Pá! 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 Saí bem a beça. Ele nunca mais esqueceu disso, nem eu. Mas a gente chega para o cara e diz o quê? Foi a vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus só serve para matar o pai dos outros. A vontade de Deus é o que rege. Compreender quando alguém desencarna, claro que a gente sofre, porque a gente vai acordar amanhã e não tem o parceiro do lado. O paizão não está ali, a mãe, o irmão, não estão. Mas entre a dor da saudade e o desespero, a descrença, o pânico, existe uma distância gigantesca. É compreender isto. Por que aconteceu? Por que Deus quis? Os espíritas fazem muita confusão disso. Ah, porque no passado... Né? Calma. cada um no seu caminhar, cada um na sua passada, cada um no seu empenho, cada um na sua força de vontade. Estamos hoje aqui concluindo uma etapa. Vivemos uma vida de aprendizado. E a vontade de Deus é que organiza tudo isso. Então, nós precisamos estar afinizados com esta vontade. porque se estamos afim, conseguiremos entendê-la e caminhar para a frente na medida em que nós não nos revoltamos com as mazelas naturais da vida. para que tudo isso? Para quem usar tanto empenho, tanta força de vontade, o que nós conquistaremos? Qual é o objetivo geral, específico, cada um tem? Cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, cada um tem uma luta, cada um tem um propósito. Cada um de nós é um depositário de ideias, vontades e pensamentos. Os Espíritos dizem que os pensamentos giram sobre nossa cabeça em grandes nuvens. E, de fato, nós, a cada segundo, pensamos uma coisa e desejamos uma coisa. Mas, esta força que nos motiva, que nos impulsiona, que um dia nos fará uma nação, onde ela nos leva no objetivo geral, o que queremos, o que devemos pedir a Deus? melhorar a nossa personalidade, quem nós somos por dentro, nos dar calma, paciência, boa vontade e tudo mais. Para quê? Para que sejamos espetaculares? Não. Porque ser espetacular é chato. Vai encher a paciência do outro. Para que nós sejamos inteligentíssimos, também não, porque vamos atrapalhar o outro. Nós vamos ter resposta para tudo. Melhorar para quê? Força de vontade para quê? Para que nós possamos conviver com os nossos próximos da melhor maneira possível, pacífica e equilibradamente. Esta é a marca do progresso dos espíritas. Por que dos espíritas? Porque nós acreditamos na melhoria, no progresso espiritual e acreditamos que somos todos filhos do mesmo pai e estamos aqui com o único objetivo, melhorar a nós mesmos para que sejamos felizes. Fiquemos com Deus. Deus.